É você que vai me ajudar? Quantas vezes conhecemos o homem da nossa vida? Uma? Tá apaixonado? Papai! Princesas! Você quer acabar com o casamento? Eu já tentei fugir desse amor uma vez. A gente não pode se deixar levar. Que, Yannick? Tá se vingando, hein? Por que eu estaria? Hoje você dorme comigo. O que eu faço, mãe? Eu ficaria aqui pra sempre.